falando também sobre a cadência aí também vem o ponto de você reservar tempo para aquilo que é realmente importante que é uma coisa que a gente sempre fala nas nossas conversas tipo e até ouvi um story esse dia falando sobre você planeja sua empresa eu vi a resposta que você colocou no stories seguinte, é assustador é assustador você ver que grande parte da galera que está ali engajada no e-commerce, o cara não planeja o cara vive cada dia ali e daí tá, beleza e tá novas emoções o cara está sempre atrás de novas emoções exatamente e aquele desespero exacerbado também quando o cara começa, o cara quer ver resultado rápido e o cara começa ali naquele negócio porra, eu preciso colocar meu catálogo inteiro de uma única vez e tal e vai ser rápido e daí eu vou vender pra caramba eu vou ficar rico e vai ser lindo putz, vai ser lindo, cara e no seu tempo no seu tempo vai ser lindo por isso que a gente fala da importância da cadência e você parar pra você pensar realmente naquilo que é relevante pro teu negócio naquilo que vai fazer diferença no contexto do teu negócio você saber pra onde teu limite tá te levando direcionar teu barco certo, né em outras oportunidades como o Alê fala a gente tá conversando bastante intimamente em uma dessas conversas a gente fala de como realmente colocar o cara no pulmo e realmente fazer com que a tua operação ela tenha um norte e ela opere de forma correta e com objetivo fazendo uma coisa de cada vez cada canal ao seu tempo cada oportunidade ao seu tempo então a cadência faz com que você tenha essa importância mas tudo isso também seria avão se você não tiver uma ferramenta que faça o controle de tudo isso pra você que coloque você com segurança em muitos canais e você possa ter realmente a oportunidade de todas as noites deitar sua cabecinha no travesseiro tranquilo de que se você vender no canal A, B ou C ele vai dar baixa ele vai fazer um gerenciamento que você não consegue muitas vezes humanamente fazer mesmo que você tenha uma quantidade enorme exacerbada de funcionários chega um ponto que é impossível chega um ponto que não dá mais e você tem que se render a tecnologia e as ferramentas que vão te dar vazão vão te dar qualidade de produção na tua venda né Alê? Exatamente Eduzão e você falou um ponto que eu bato muito cara a gente vive de priorizar algo porque tempo a gente não tem faz muito tempo que a gente não tem tempo né tipo isso a galera que tá aí a gente que tá aqui a gente tá priorizando algo porque Edu a gente precisa começar a ter número né porque eu preciso começar a mensurar quando eu começo a investir meu tempo em algo pra saber se tá valendo apenas tá compensando a energia que eu tô gastando eu preciso ter número então eu separei aqui alguns pontos até pra não pra não esquecer a gente olha indicador de venda pô lógico eu olho indicador de venda indicador de venda ele é um termômetro se eu tô indo no caminho certo ou não alinhado às devidas expectativas tá eu até brinquei esses dias que eu lembro da minha primeira venda em 2009 no e-commerce entendeu então tipo a gente você tá onde já entendeu é tá ficando velho né cara tá com topete ainda tá beleza quando começar a cair o topete aí vai ser um problema já não dá pra fazer topete aí então assim eu lembro até hoje porque a gente olhar a venda é muito importante e comemorar ela devagarinho vai controlar a ansiedade da cadência que o Edu falou tá não miram um milhão se você não chegou em 10 mil se você não chegou em 100 mil se você não chegou em 150 mil o que te leva a 20 mil de venda é diferente do que te leva a 50 é diferente do que te leva a 100 é diferente do que te leva a 500 é diferente do que vai levar o teu negócio a um milhão de reais porque cada momento é diferente dentro do seu negócio então eu olho o indicador de venda com toda certeza e sim a gente olha o indicador de mercado então quando eu acho que a venda tá caindo que alguma coisa tá acontecendo eu vou olhar mercado eu vou olhar se não teve alguma data eu vou olhar se não teve algum acontecimento que prejudicou efetivamente a venda eu vou dar uma espiada lá no meu concorrente pra ver se ele também tá chorando as pitangas igual eu ali e o que ele tá fazendo porque muitas vezes você vai enxergar e você vê que o teu concorrente não caiu a venda e a tua venda caiu e aí você fala cara, peraí eu errei em alguma coisa porque se esse cara tracionou e eu não tracionei algo de errado eu fiz ou eu deixei de fazer algo diferente que ele fez então esse é um movimento importante também a gente olha sempre indicadores de saque eles começam a crescer conforme você vende enquanto você não vende nada você não tem pós-venda você nunca vendeu nada quem que vai ligar pra você? se tocar o telefone a tua mãe sabendo se você fez a primeira venda agora conforme você botou o primeiro pacote na rua pode ser que você tenha que atender efetivamente já o teu cliente então olhar indicadores o indicador de saque ele te mostra se o teu produto é um bom produto se o canal de venda que você tá vendendo é o correto porque pode ser que ele não seja um bom canal de venda pro seu produto pode acontecer você começa a entender se a forma que você embala tá correta se a logística que tá usando é a certa você começa a entender tantos fatores diferentes analisando um ponto principal que é o início do saque do teu negócio tem muita gente que ignora isso que vive perigosamente o cara começa ah não hoje teve aí você fala tá quanto você gastou de pós-venda eu não sei ah quanto você teve de reversa eu não sei qual o motivo da reversa eu não sei aí você começa cara peraí então você não tá tratando você tá deixando a parada andar assim como os indicadores logísticos a gente medir eficiência logística medir a qualidade medir tudo que envolve a logística faz parte do nosso negócio por isso que como gestor na minha visão ter ferramenta evolui o teu negócio eu sou parceiro do IDERIS desde quando o IDERIS nasceu praticamente como hub a gente tava junto nessa empreitada e os IDERIS desde lá também então quando você olha pra esse cenário cara você poder tirar a nota fiscal com um clique se você usa o caracrachá que eu chamo que é o copia e cola né que é o copiar de um lado e colar do outro cara você acabou de ganhar meia hora 40 minutos do teu dia então isso daí já te ajuda se você consegue cadastrar anúncios que já estão prontos fazer uma gestão de estoque você evita prejuízo você evita cancelamento então quando você começa a analisar o negócio ele é composto por vários fatorezinhos as pessoas que chegam lá elas chegam unindo tudo isso olhando os principais indicadores logística saque venda efetivamente tá e analisando esses númerozinhos no detalhe eu acho que isso daí é o principal ponto não fantástico e realmente esse é o caminho é através dessas informações na verdade que você vai saber pra onde tá arrumando o barco na verdade porque a gente muitas vezes fica olhando até tem outros parceiros nossos que falam sobre o faturamento ser ego e muitas vezes é isso você tem que entender a tua saúde financeira da tua venda como um todo porque você às vezes faturar um milhão será que é interessante será que vale realmente a pena você faturar esse milhão será que você tem braço pra você faturar o melhor a gente já teve tem casos aqui também no Ideles de clientes que chegaram pra nós e eu como CS né ainda ainda tá na veia o bichinho do CS a gente chega pro cara e fala assim cara vamos expandir vai crescer vamos fazer a coisa sepulgente vamos não sei o que não cara e você escutar de um cliente não eu não tenho capacidade de crescer ainda e o cara ter plena consciência de que ele não tem capacidade de crescer cara no momento é difícil não é é difícil e é algo maravilhoso na verdade porque o cara fala assim ó eu queria vender sei lá 500 pedidos por dia eu consigo atender 150 então se eu consigo atender 150 eu preciso vender quanto 150 até que eu tenha estrutura suficiente pra eu sei lá dobrar o meu back aqui de possibilidade de atendimento e daí eu posso atender 300 né e atender 300 com qualidade porque a pessoa ela tava ela tava preocupada com o que? com a qualidade do que ela estava entregando porque na realidade é um juxo como um todo na internet que vai fazer você ser um bom vendedor né online não é simplesmente você colocar pra vender e entregou correu entregou beleza acabou teu fluxo não né a gente vê que realmente quem faz a diferença é aquele que para pra analisar o indicador é aquele que para pra ver em que estado que tá a operação dele pra onde eu quero ir o que que eu preciso fazer né pra que isso aconteça também né que daí muitas vezes a gente fica nessa nessa situação de opa alcancei o meu objetivo né a gente até brinca né chegar no topo é fácil se manter nele que é o problema né então a gente vai lá faz todo um trabalho né primoroso pra chegar no topo quando a gente chega no topo o desafio é ainda maior porque daí você vira referência você vira alvo você vira vidraça como diria minha mãe né você vira vidraça e todo mundo tá com uma pedra na mão né no momento pra te te agredir te quebrar ali falando assim ó eu quero o teu lugar e você vira alvo e ao virar alvo né existem dois dois fatores ou você tem ferramentas suficientes conhecimentos suficientes métricas interessantes que te levem a um futuro duradouro e progressivo né que você consiga crescer ainda dentro desse contexto ou né você realmente tá fadado a chegar no fracasso e não é isso que ninguém quer não é isso que ninguém objetiva que todo mundo que começa um negócio independente do contexto que ele tá inserido ele quer que a coisa progrida e ele vá bem e o sonho dele se realize e é assim que a gente trabalha e é assim que a pessoa tem que realmente pensar na hora que ele tá fazendo esse contexto e é assim que a gente trabalha